Saudações, Invocador! Dentro do jogo, você é o tipo de jogador que acaba esquentando a cabeça com muitas situações ou é mais controlado e consegue manter a mentalidade no lugar? Para um jogador de league, um bom preparo mental é algo imprescindível. Muitas vezes, até temos conhecimento o suficiente para lidar com situações adversas na partida, mas caso o nosso emocional não esteja bem controlado, podemos muitas vezes acabar tiltando e não apresentando nem perto dos 100% do nosso potencial. Dessa maneira, percebemos que além de um jogo extremamente tático e estratégico, League of Legends também possui uma certa camada de jogo mental. Em alguns casos, existem vários jogadores que conseguem tirar proveito de jogadas que são feitas especialmente para tiltar adversários, lhes tirando totalmente da zona de conforto logo no começo de jogo. Nesse sentido, usar o chat também é uma opção, mas sempre mantendo a compostura e não levando nada para o lado ofensivo ou o pessoal. Pensando um pouco nesse assunto, hoje trazemos mais 5 campeões que, para a maioria da comunidade, acabam sendo insuportáveis de se jogar contra, cada um por seus próprios motivos. Mas antes de irmos direto para o vídeo, deixa sua opinião de sempre aí nos comentários. Qual é o campeão mais irritante de se jogar contra? Morgana, a caída Historicamente, nos dias atuais, Morgana sempre acaba sendo mais popular como suporte, mas a habilidade de utilizá-la na midlane nunca foi totalmente fora de cogitação. Além disso, vez ou outra, a campeã também acaba aparecendo como uma caçadora em situações específicas. Morgana possui um kit poderoso, e é especialmente irritante de se jogar contra por dois principais motivos. O primeiro deles diz respeito a sua habilidade de controle de grupo, ligação das trevas e grilhões da alma. Sua habilidade primária é um disparo de precisão que, ao atingir um adversário, causa bastante dano mágico e o aprisiona no chão por alguns segundos. A duração dessa habilidade é extremamente alta, sendo de 2 segundos no primeiro nível e incríveis 3 segundos no nível 5 da habilidade. Por isso, ser atingido por essa habilidade sem itens ou outras ferramentas de tenacidade é um verdadeiro terror para todo e qualquer jogador. Além disso, sua ultimate também é um controle de grupo extremamente poderoso, praticamente forçando o campeão adversário se retirar de perto de Morgana para não sofrer o atordoamento. Para adicionar ainda mais força à sua ultimate, a campeã frequentemente temiza a ampulheta de Zonya, para impedir com que os adversários nefastem ou tentem lhe abater rapidamente quando ela conjura sua ultimate. O segundo motivo é sua habilidade E, Escudo Negro, que é uma ferramenta extremamente poderosa e única. Há possibilidades de conceder a si mesma ou algum liado. Um escudo que concede proteção a todos os tipos de controle de grupo é algo muito forte, e para muitos campeões que dependem bastante de controle de grupo a longa distância, como Blitzcrank e Zoe, jogar contra Morgana pode ser um pesadelo. Seja na posição de suporte, com uma build mais focada em utilidade, ou na roda do meio com itens de bastante AP, uma Morgana bem utilizada é sempre uma pedra no sapato extremamente complicada de se jogar contra. Yasu, o imperdoável. Yasu é um campeão extremamente polêmico, e praticamente divide toda a comunidade do jogo em duas partes, aqueles que o amam e aqueles que o odeiam. O campeão possui um estilo de jogo que atrai muitos jogadores com baixíssimos cooldowns, nenhum custo de mana, e inúmeras possibilidades de combos e jogadas diferentes. Em termos gerais, Yasu acaba sendo tiltante para boa parte dos jogadores por ser um campeão extremamente afiado, difícil de se encontrar em um meio termo. Nas partidas ranqueadas, é comum que você se depare com apenas dois tipos de Yasu, o extremamente habilidoso e o completo novato. Além de possuir uma boa profundidade em suas diversas combinações de habilidade, executar o campeão com maestria vai muito além da capacidade mecânica. Por ser extremamente frágil e por possuir um baixo alcance, o campeão acaba sendo um alvo fácil para campeões lutadores e até mesmo para alguns tanques. Nesse e em todos os tipos de matchups, o jogador de Yasu deve fazer o uso ideal da alta mobilidade de seu kit, para executar trocas com precisão, sem se colocar em situações de risco. Enquanto um Yasu habilidoso é uma ameaça constante e um verdadeiro playmaker, um iniciante pode acabar sendo totalmente inútil com o campeão, sempre se colocando em situações impossíveis e esperando que suas habilidades mecânicas irão fazer o milagre de salvá-lo. Além disso, sua habilidade Parede de Vento acaba sendo uma das skills mais tiltantes do jogo para muitos jogadores. Além de ter a capacidade de anular todo e qualquer projétil que se colida com a parede, a hitbox da habilidade é relativamente grande, permitindo com que Yasu a utilize de forma muito favorável. Como por exemplo, caso o campeão coloque a parede e se posicione bem dentro dela, ele acaba ficando imune aos projétiles de basicamente todas as direções. Por isso, muitos jogadores acabam banindo Yasu para tentar matar dois coelhos com uma tacada só, impedir com que jogadores habilidosos no time inimigo zem o campeão, e também não deixar que algum aliado inexperiente escolha o campeão e perca a partida sozinho. Caso esteja gostando do conteúdo desse vídeo, você certamente deveria acessar o site da PlayerLink e conferir tudo o que te aguarda por lá. Na nossa plataforma, você consegue acessar centenas de aulas de jogadores profissionais como BRTT, IEL e Nosferos, participar de torneios gratuitos com premiação IRP, e interagir com milhares de membros que estão procurando um duo ou buscando evoluir no League of Legends. Então não perde tempo, e vem subir de elo com a PlayerLink! Chaco, o bufão demoníaco Chaco sempre foi um icônico campeão quando o assunto é tiltar os adversários. O kit do campeão é cheio de mecânicas que podem ser utilizadas de forma muito ardilosa para confundir os adversários e criar boas jogadas. Na selva, o campeão consegue limpar os campos da jungle de forma satisfatória, especialmente graças a sua habilidade caixinha surpresa. Apesar disso, o forte do campeão com certeza não é a capacidade de farm, mas sim o seu gank. Com sua habilidade em enganar, ele é um dos poucos caçadores do League of Legends que consegue gankar com uma mecânica de invisibilidade, algo extremamente perigoso, especialmente em filas ranqueadas. Chaco é extremamente propenso a gankar logo nos níveis 2 e 3, e pelo fato de conseguir startar em ambos os lados do mapa sem a necessidade de leasing, prever onde será o seu primeiro gank é uma tarefa difícil, e com isso, a pressão que o campeão aplica no mapa todo é monstruosa. Enquanto seu E é uma ferramenta de puro dano, suas outras 3 habilidades podem ser usadas de forma mais inteligente, e quando bem utilizadas, podem acabar sendo extremamente tiltantes para a equipe adversária. Abater Chaco é uma tarefa praticamente impossível quando ele utiliza seu ultimate de forma astuta, posiciona boas caixinhas e sempre usa o seu Q de forma inesperada. Apesar do bom sucesso do Chaco na jungle, os jogadores têm cada vez mais o utilizado na posição de suporte, com uma build AP. Seu W e seu E são o suficiente para que o campeão consiga aplicar muito controle de terreno e zoneamento na botlane, se prevenindo de ganks e complicando a vida de seus adversários com sua caixinha. Com sua build AP, o dano de suas habilidades é extremamente expressivo, especialmente a sua ultimate e suas caixas, que se tornam armadilhas extremamente letais. Quando Chaco consegue fazer sua ultimate explodir perto de campeões inimigos, o dano causado é imenso, e o efeito de fear que é causado logo em seguida, juntamente com a aparição de mais 3 caixinhas, é o suficiente para que Chaco consiga causar toneladas de dano em uma teamfight, mesmo sendo teoricamente suporte de zoneamento e poke. Por isso, jogar contra um Chaco cheio de truques sujos, e bons usos de suas habilidades, pode ser uma tarefa irritante para muitos jogadores. Poppy, a guardiã do martelo Apesar de não ser uma escolha tão popular, Poppy se encontra com Bellow and Hate a vários pets seguidos. E nas mãos de jogadores que sabem como usar de seu kit, enfrentar uma Poppy se torna um desafio apenas para pessoas extremamente preparadas. Graças ao seu kit cheio de controles de grupo bem único, e ao seu alto dano base e sua altíssima resistência, a campeã tem uma ótima matchup contra muitos lutadores, duelistas e tanques na rota do topo, e acaba sendo um counterpick clássico para muitos campeões da sua rota. Seu Q, Choque do Martelo, é sua principal ferramenta para a campeã em trocas curtas, mas também se torna uma habilidade letal quando aliada a outras habilidades. Quando a campeã consegue empurrar um campeão até a parede com seu E, ela aproveita o efeito de atordoamento para fazer com que duas instâncias de dano de seu Q atinjam um alvo. Com isso, o combo de dano é brutal para os padrões de um tanque. Além disso, o W e a ultimate de Poppy possuem efeitos especiais, que podem acabar frustrando muitas tentativas de jogadas de seus adversários. O efeito de cancelamento de dashes de seu W pode ser usado para defender seus aliados contra uma habilidade de aproximação, e também para impedir com que seus adversários fujam. Já sua ultimate pode ser usada tanto para empurrar o inimigo para muito longe, e para tirá-los totalmente do centro da luta, quanto para levar brevemente os adversários e logo depois atingi-los com todo o seu combo. No fim das contas, jogar contra uma Poppy habilidosa acaba sendo uma terrível experiência para muitos jogadores, que precisam adaptar totalmente o seu estilo de jogo para não serem totalmente interceptados pela força da Yordle. Finalizando a nossa lista, temos uma campanha com uma mecânica bastante única em seu kit, extremamente afiado e bem direcionado. Ela possui uma força monstruosa e extremamente bem definida, mas ao mesmo tempo, possui alguns defeitos bem aparentes. Na fase de rotas, a campeã acaba causando toneladas de dano em seus ataques básicos, e recorre às suas habilidades para efetuar suas trocas, especialmente a mecânica de seus tentáculos. Jogando em função deles, a ameaça de dano da campeã cresce consideravelmente, já que ela pode abusar de seu W e de seu E para fazer com que os obstáculos no chão golpeiem seus inimigos diversas vezes. Golpes de tentáculo e lição dura são o suficiente para que a campeã consiga trocar de forma bem satisfatória contra campeões de curto alcance. Apesar disso, sua habilidade E, teste de espírito, é uma das chaves do kit da campeã. Caso consiga atingir o campeão-alvo, Illaoi será capaz de causar uma enorme quantidade de dano a ele mesmo a uma distância extremamente longa, uma capacidade extremamente incomum entre lutadores. Caso o campeão atingido tente se aproximar para proteger sua alma, combater Illaoi será ainda mais difícil, pois os esmagamentos de seus tentáculos fazem com que a campeã possa tranquilamente danificar o espírito do campeão, e o próprio campeão em si de forma simultânea, fazendo com que vencê-la em troca de dano seja algo praticamente impossível. Já sua ultimate, Salto de Fé, turbina ainda mais toda a ideia do kit da campeã, e especialmente quando consegue atingir vários inimigos, e de preferência um espírito com seu R, a quantidade de tentáculos adicionais invocados será esmagadora, e com os sucessivos usos de seu W, a campeã se torna uma verdadeira equipe de uma mulher só, podendo ganhar lutas em situações aparentemente impossíveis de 1 contra 3, 1 contra 4, e até mesmo 1 contra 5. Dessa forma, a ideia de Illaoi é extremamente clara, seu baixo alcance, aproximação nula e nenhum tipo de controle de grupo efetivos são compensados pelo seu altíssimo dano, sustentação, e capacidade de lutar contra múltiplos inimigos ao mesmo tempo. Justamente por isso, lidar com Illaoi a longas distâncias é sempre a melhor abordagem. Mas para composições que não possuem esse tipo de habilidade ao seu dispor, ou para jogadores que não estão atentos o suficiente, um bom jogador de Illaoi é um verdadeiro monstro da rota do topo, que avança contra a base adversária com a segurança de que serão necessários pelo menos 3 ou 4 jogadores para impedi-lo. Apesar de serem bem fortes, os campeões dessa lista certamente não são invencíveis. Compreender como funcionam as habilidades e quais são suas maiores forças dentro da partida é o passo mais importante para se tornar capaz de canterá-los ao jogar sempre fora de suas zonas de conforto. Por isso, independente do campeão que você esteja enfrentando, mantenha calma e lembre-se, todo problema pode ser combatido quando jogamos com precisão e inteligência. A todos gostaria de agradecer pela audiência de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Player Link e de deixar o like nesse vídeo para seguir apoiando nosso trabalho e ajudando na divulgação. Nos vemos em breve no próximo vídeo, e até lá, boas partidas a todos, e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON